Saber qual projeto desenvolver num primeiro momento, qual projeto focar, o que nós devemos priorizar é uma das grandes dúvidas da maioria dos gestores. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um framework na prática que nós utilizamos pra poder priorizar esses projetos. Solta a vinheta e eu vejo vocês já! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou o Master Black Belt. Esse é o canal da Caio, a gente fala um pouquinho sobre gestão de projetos, liderança, melhoria contínua e o assunto de hoje talvez resolva uma das principais dores de gestores, que seria priorização de projetos. Vários projetos precisam acontecer, vários projetos existem como possibilidades, você tem várias ideias mas você não sabe talvez como priorizar adequadamente aquilo que vai de fato mexer o ponteiro da empresa. O que eu tenho pra apresentar pra vocês aqui hoje é exatamente isso, um framework claro que mostre pra vocês o que nós devemos fazer. Antes de mais nada, antes de partir para esse framework, direto ao ponto, eu vou pedir pra vocês curtirem aqui esse vídeo e se inscreverem no nosso canal, pessoal. Mais de 70% ou 80% das pessoas que veem esse vídeo não estão inscritas, então já se inscreve que isso nos ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo, beleza? Vou colocar na tela aí pra vocês uma etapa pra seleção de projetos, etapas que eu preciso cumprir. Então eu vou passar pela etapa e depois eu vou mostrar uma matriz no qual vocês podem aplicar na prática também, tá? Então a primeira etapa, pessoal, é o seguinte, eu preciso determinar ou entender quais são os objetivos estratégicos da empresa. Depois eu estabeleço relações de potenciais projetos. Aqui a gente tá falando da metodologia Linceis Sigma, né, porque essa postilha, esse material, esse framework foi desenvolvido para um treinamento específico de seleção de projetos de Linceis Sigma, mas ele é válido pra qualquer cenário. Então eu não preciso necessariamente desenvolver potenciais projetos para essa metodologia, mas sim potenciais projetos que você queira executar. Depois, elaborar e praticar a matriz de priorização para potenciais projetos. Como que eu faço essa matriz, pessoal? Ela está aqui na tela pra vocês, ó. Então quando eu tenho essa matriz de priorização e seleção, eu escrevo os meus potenciais projetos, tá? Então, por exemplo, reduzir em 50% devoluções de clientes e etc. Reduzir 40% o custo de material impresso. Porém, eu preciso ponderar com o grau de importância para cada critério de seleção e priorização. Então, por exemplo, um critério ali, forte contribuição para o alcance das metas estratégicas da empresa. Forte contribuição para o aumento da satisfação dos clientes e consumidores. Esses critérios, pessoal, são critérios que você vai estabelecer em conjunto com a organização, tá? Conjunto com os seus projetos, com aquilo que você deseja. Ah, Carlos, eu sou um médio pequeno empresário, então eu faço isso daí. Ótimo, você estabelece quais são esses critérios. Trabalha com uma grande empresa, talvez esses critérios tenham que bater com a meta global, a meta da empresa em nível internacional, em nível Brasil, tá? Então, é só você tomar um cuidado de quais são os critérios que você vai colocar e, obviamente, grau de importância. Toda vez que eu falo de se colocar grau de importância, critérios, é um pouco subjetivo, tá? Então, envolva outros profissionais também. Às vezes, o que é grau de importância 10 para você, pode ser 7, 8 para quem está em C-Level, para quem está no nível mais avançado de gestão também, tá? Então, tente chegar a um consenso desses critérios e dos graus também. Então, olhando para esse ponto, aí eu começo a priorizar, tá? A dar notas ali de atende, não atende, desde fracamente até fortemente. Então, por exemplo, não atende, vai ser 0. Atende fracamente, vai ser 1. Essa legenda é logo abaixo, né? Atende moderadamente, 3. Atende fortemente, 5. Então, eu vou colocar essa pontuação para cada cenário. E aí, quando eu tenho a multiplicação, ou seja, 10 vezes 3, mais 10 vezes 5, mais 9 vezes 3, eu vou fazer toda essa somatória em linha e vou ter um total. Pessoal, o maior total, o valor mais representativo são os principais projetos. Que se desenvolvidos e metas forem atingidas, a gente com certeza vai atender boa parte daqueles indicadores. Ou pelo menos vai bater naqueles indicadores mais importantes, tá? Então, essa é uma matriz muito prática, rápida, fácil de implementar e você pode colocar no seu dia a dia. Agora, volta para o fluxograma aqui, ó, para a gente entender um pouquinho de como funciona. Quando eu seleciono esses projetos, eu preciso definir quem é o profissional que vai tocar, definir aqueles profissionais que vão participar e elaborar um business case. Então, nunca se esqueça, a gente tem vídeo, tá? De como elaborar um business case, eu posso deixar o link aqui na descrição. Erros que você pode cometer na elaboração do business case e o que você tem que tomar de cuidado. Mas siga essas etapas. Elenque os potenciais projetos, pratique essa matriz de seleção e priorização e a partir daí você começa. Com esse projeto em mãos, definido aquilo que é mais impactante, desdobra. Quem é o responsável? Quem vai tocar? É de fato essencial? Dá para tocar por essa pessoa? Essa pessoa tem capacidade técnica, teórica e assim sucessivamente. Tem recursos à disposição? Quais são as restrições? Eu sempre uso o exemplo do dólar, né? Então, seu projeto é dolarizado, envolve compra de equipamentos em dólar. Pô, se o dólar explodir, talvez o payback do seu projeto não venha a acontecer. Então, você tem que tomar um certo cuidado com isso. Até tem uma continuação aqui, pessoal, de questões. Ganhos serão relevantes? Se não, eu vou arquivar para um banco e eu não vou descartar o projeto. Eu posso desenvolver esse projeto em um outro momento. Mas, por hora, eu coloco ele num banco e deixo ali em backlog. Se é relevante, eu me questiono. O projeto requer uma análise e uma equipe de trabalho? Se não, eu ataco low hang fruit. O que significa isso? Pego as frutas mais baixas do pé. Então, é um projeto super complexo, só que pequenos ajustes ali eu já consigo colher alguns resultados. Então, eu faço isso daí. Se não tiver uma equipe grande, necessitar de uma equipe grande. Se for necessário, de fato, desdobrar etapas, projetos mais complexos, aí eu sigo com esse desdobramento e um fluxograma de execução de projetos, de acordo com a metodologia que você queira. Aí, pode ser um cascata, enfim, scrum. Eu posso fazer várias formas, utilizar vários métodos de desenvolvimento. Qualquer dúvida, pessoal, deixem aí nos comentários. Me fale se essa matriz vai ajudar você a colocar na prática. Eu vou deixar à disposição para que vocês possam fazer o download. E a gente fica à disposição. E a gente pode se ver no próximo encontro. Até lá! E a gente fica à disposição.